salve rapaziada vídeozinho top pra vocês rolezinho talento nos brinquedos né daquele jeito então já dá aquele like mostrei pra gente comenta aí e ajuda na divulgação só vem que tá pancada só bora vai 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 é É muito bom. Arranha de quem? Eu vou pôr no Stasco, peraí. Tem que gravar com a tua mão. Aí vai acontecer a mesma coisa. Vamos comprar um Nargo? Vamos comprar um Nargo mal do nada. Chega lá. E era Dorado. Dorado. Foi aqui, né? Foi. Caraca que nem tem. Essa parte eu vou cortar, porque eu não vejo. Ah tá, deve seguir. Cadê minha carteira? Cadê sua carteira? Cadê sua carteira? Cadê sua carteira? Nossa não, minha. Vai sair do Unirrote de ônibus. Passar os dois juntos pra pausar uma vaga só. Só uma vaga. Economizar mais, tá ligado? Eita, pô. Tá noizinho da fila rápida. Não tá na fila de caixa rápida. Só passar aqui, obrigado. Mas é educado, tá ligado? Aqui deve ser mais barato mesmo por causa do que... Todo mundo vem aqui, ó. Enfim. É porque aqui dá notes, pô. Ô, burro, bote com gasolina. Aí, ó. Essa parte eu vou ter que colocar, mano. Ah, é velho. O que é que tu bebe sim? Hã? Tu bebe sim. Será que você pode passar qualquer coisa em um caixão normal? Acho que pode, pô. E se não for esperar aquela fila ali, senão vai morrer lá. Pular. Pular. Ah, mano. Passar lá, mano. Vai lá pra viagem, pô. Caralho, além de comprar cachaça. Vai tomar no cu, olha a cachaça. Filmei pro Quinta Cachaça. Cachaça, pô. Oxi. 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 Só energético, o seu natural. Mostra a outra mão, pô. Olha que outra mão tá sendo. Ah, tu trocou agora, né? Não, ela tá no teu braço, olha a Criscoff. Não é bebida ruim. As bebidas mais baratinhas. Aqui, aqui eu bebo só coca. Ah, tá. Eu fiz ProEd. Nada bem. ProEd é pra quem usa droga, burro. Eu sei, pô. Cara, não. Morre. Morro de autolocos anônimos. Pera. Ela não. Tu não sabe nem onde. Nem onde compro o Dinguim, velho. Oi? Eu vi no Esse Mercado uma vez. É. Eu tô ligado pra tu já veio aqui outras vezes, velho. Não sabe... Eu só vi aqui no dia teu aniversário, esse Mercado. Nossa, para de mentir. Tu não sabe onde compro um Dinguim, velho. aqui ó se não fosse eu a quanta o meu varejo tá 8 porra tem que comprar o rádio de indim não dá isso aqui tem 2 litros de indim aqui velho bora comprar um desse então a viagem né vou vim aqui essa semana e nós compro é isso mesmo nós vamos viajar e eu vou gravar tudo aqui ó vai truvar o indim na viagem porque como nós não não dá né tem que ser dinim pô oito conto vai dor de indim e toda vez que eu for lá vou levar a grado para falar eu gostar e eu não vou deixar a rapa comigo não vai ficar de boa eu sou de boa eu já comi meu tio quando ele ia lá ele só lavava esse arco aí para mim ela tá fazendo me errou por uma fala rápido e E aí o local de o aplicativo 1 oi 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 tá Ah, pô, pô, pô! Eu tô aqui, o hino tá de boa! Tá pra Deus! E aí, eu tô aqui, o que ele gosta? Eu te sinto no sujo. Eu tô aqui na cruz. A bolha se torna lá, o pé, dois ou ovo, a torre, o que eu tô aqui? E aí, eu tô aqui, o que ele gosta? Pô, pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, pô, pô! Caralho, tá parecendo uma salsicha! Tento gordo! Tento gordo! Trocando os radar tudinho, né, velho? Par radar inteligente! Aquele que marca depois que... Depois que... Dá uma distância, quando faz um do outro! Ela vai ficar só andando de boa! Por quê? É, porque não... Um monte de corrido! Eu... Ela veio! Ele pega no meio da faixa! E diz, pera aí! Eu não vou querer testar! Por favor! Só testando pra saber! Só testando! Mal ruim essa música! 9,46! O que quer? A lua! Tem gente! O que vai ser bom? Entendeu? Empatório! Eu não posso. O que eu tomo? Eu estou... Eu estou... O que eu tomo! É, por favor! Tinha... Não tô... Não tô... Eu estou pregando! Em mim, eu não posso... Eu não tenho... O Fóredo é o meu lado. O Fóredo é o meu lado. A gente tá lá. O que é isso? O que é isso? Então, esse aí foi o videozinho de hoje Espero que todos tenham curtido E vamos só crescer, rapazada Muito obrigado por todo mundo que tá aí comigo Sabora!